A Palmeira de José Bonifácio Esbelta, erguida neste campo imenso, balouças à ramagem e as verdes palmas de pudor se vergam às carícias da aragem. No liso tronco e na elevada copa, cismas, sonhas, talvez, quem sabe quantos prantos fugitivos rolarão a teus pés? Que braço nu sobre o entesado arco pousou a sombra tua? Que mãe aqui chorou rola dos bosques pelo clarão da lua? Talvez, talvez no topo a flor aberta balançasse sorrindo enquanto os ecos iam na floresta gemidos repetindo. Ficaste, sim, despida de lembranças entre a vida e o pó como sem ramos da queimada existem, troncos no campo só. O sol que desce e te incendeia a coma é o sol da nossa terra. Vento lá do sertão, do céu sem nuvens, desceu daquela serra. Traz saudades, traz vida e traz perfumes lá do ninho azulado. Ave de luz que as asas de ouro bate no adejo alvoroçado. Ah, tua palmeira de verdur coberta, sonhas, cisma, talvez, e vives, vives no invisível livro da natureza lês. Do pássaro a cantar, do vento ao longe, entendes a harmonia, e bebes, louca, os amorosos beijos do levantado dia. À tarde, quando a sombra pardacenta passa tremendo e vai, de teus ramos também vestígios tristes, alguma flor te cai. Quem sabe se a raiz te pousam ossos, se era um deserto aqui, se era o culto mistério e burburinho da viração que eu vi. É noite, é noite, de tuas verdes palmas o sereno caiu. Talvez lágrima triste, história longa, de um sonho que fugiu.